Olá pessoal, bom dia! O assunto desse vídeo é extremamente importante para você que é aposentado, pensionista e que precisa fazer prova de vida referente à prova 2023. Eu preparei um vídeo hoje, pois saiu no diário oficial duas informações extremamente importantes referente à prova de vida do ano de 2023, certo? Se refere à portaria 1408, que já publicada em 2 de fevereiro de 2022, que está valendo através do artigo 2, a portaria que foi publicada ontem, 1552, e a portaria que foi publicada hoje com a criação, as diretrizes, certo? Através da portaria 1103. É muito importante que quando esse vídeo sair, vocês assistam até o fim, pois tem informações extremamente importantes. E à noite, terei uma live a partir das 21h05, explicando passo a passo como vai funcionar a nova prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. Atualizações importantes foi publicada hoje, tá bom? Te espero lá!